O oficial da campanha é caseiro. Obrigada. Acredita que o Adam tá concorrendo comigo. Você não tá com medo da sua concorrência, né, Olivia? Ele tá, né? Abre a barra. Que iria, tá? Eita, rainha louca. Ô, fêmea louca essa rainha, viu? A rainha fêmea dos meus sonhos. Marinho. Cara, doida. A rainha louca, viu? A rainha louca. 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 Alô, criadores do Brasil, essa aí a rainha, a louca das loucas, enxugou muito agora, era feia de pena, viu, mas tá uma boneca agora, passarinho quando é bom, meu filho, não tem esse negócio de mudar, quando muda fica ruim, quando é bom, é bom. Essa aí eu levanto até a Isarna Braba da Feira. Era louca demais essa fêmea, né, menos a Deus.